Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coaching Marrone, com mais um vídeo, mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu tenho visto uma certa polêmica, de certa forma até gerando bastante dúvida, e eu acho que é interessante pra gente dialogar um pouquinho sobre ele, conversar um pouquinho sobre ele e entender melhor, que é sobre coaching versus Deus ou versus religião. O que eu tenho que entender da hoje, já com sete anos de coaching e com cinco formações? Eu entendo o seguinte, todas as formações que eu fiz de coaching, todas as formações que eu fiz de coaching, os criadores, os donos, os criadores do método, eles são cristãos. Dois deles, na verdade, são pastores. Então, entenda que a maior organização de coaching da América Latina tem como fundador um coaching que tem uma ligação com a igreja, que é um cristão, que defende, que prega e tal. Tudo certo. O segundo que eu fiz ainda que era ligado a dinheiro também, tem como criador uma pessoa ligada à igreja. Como é que fica, então? Como é que eu trabalho coaching, religião? O que é do que aí? Eu acho que é bem interessante entender isso, tá? Porque tem gente que se perde. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui numa igreja e, sinceramente, eu saí de lá e disse pra minha esposa, olha, essa aqui é a igreja da PNL. Por quê? Porque muito do que eles faziam lá estava ligado à PNL, pura. Pura. Quando o cara olha pra você e eu e diz assim, você será um milionário, você será um homem de sucesso, repita comigo, eu tenho sucesso, repita, eu tenho sucesso, repita. Isso não é religião, isso não é Deus, isso é PNL, isso é afirmação positiva, isso é psicologia positiva, isso é teoria da prosperidade. Por que eu tenho que entender isso? Porque isso é do humano, isso é do ser. Só que, tem algum erro em desejar mais? Não, eu não vejo que um momento da Bíblia que diz assim, ah, se você desejar mais, você vai morrer. Na verdade, eu vejo muito pelo contrário, se você não multiplicar, você será ceifado, tá? Onde é que entra o detalhe? Eu tenho que entender que tudo que eu fizer no coaching, tudo, 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 está muito abaixo de Deus. Ou seja, é muito melhor eu entender qual o meu propósito com Deus e, então, buscar o meu sucesso, do que eu buscar o meu sucesso e depois entender se isso agrada Deus, ou seja, se isso cumpre os princípios bíblicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas têm essa dificuldade. Só que acontece, por que eu trabalho no coaching, tá? Eu vou começar um entendimento de coaching com você, começar um programa de coaching com você. Nós vamos trabalhar objetivos de vida, nós vamos trabalhar valores pessoais, nós vamos trabalhar perfil comportamental, nós vamos trabalhar linha do tempo, vamos trabalhar modelagem, vamos trabalhar ferramentas de comunicação, ferramentas de PNL. Todas, 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 todas são ferramentas de consciente. Todas são ferramentas de consciente. Tanto que nada eu consigo fazer se você não estiver plenamente consciente comigo. Um dia que entra a religião, a religião entra aqui, ó, lá em cima. A religião é que abraça tudo isso, tá? Então, eu preciso realmente entender isso, eu preciso realmente entender. Ok, o coach vai até onde? O coach vai até o consciente. Você vai sair de lá com uma série de tarefas para fazer, porque você decidiu que aquilo é o melhor para ser feito. Pronto. Agora, se você ir na igreja amanhã e você tiver uma palavra de Deus e ele dizer, ó, não faça aquilo que é para ser feito, você não vai fazer, mas você vai buscar uma orientação, ou seja, é o momento de você aguardar. O que não quer dizer que enquanto você espera, você não deva fazer nada, né? Todas as promessas da Bíblia, nenhuma foi menos de sete anos. Lá José, né, todo mundo que teve promessa, demorou Josué, demorou muito mais de sete anos, né? Davi se preparou muitos anos para lutar com um gigante. Ele matou um urso, ele matou um leão, para depois ele lutar com um gigante. Se ele tivesse ficado esperando sentado em casa, será que ele ia conseguir enfrentar um gigante? Provavelmente não. Então, entenda que coaching não tem nada a ver com religião, assim como religião não tem nada a ver com coaching. O que eu entendo, o que eu gosto de defender para vocês entenderem? Hoje eu curso teologia, porque a base do coaching é a teologia, ou seja, muitas vezes tudo que a gente vai fazer não vai servir de nada, porque o problema da pessoa vai estar acima, o problema da pessoa vai estar em falta de fé. Aí é que entra o problema. A fé não é em você. Ah, eu consigo, eu posso, eu quero. A fé não é isso. A fé é em algo maior, que eu espero que seja Deus. Mas algumas pessoas não vão ser e você vai atender igual. Mas a pessoa tem uma fé em algo maior que ela. E quando eu tenho fé, eu vou agir. Só que agora a ação vem do coaching. A fé vem de Deus. Então, claro que tem profissionais de coaching que usam teologia. E claro que tem pastores que usam coaching. Se você olhar uma missa culto moderna, ele é todo baseado em PNL. As pessoas ficam num lugar escuro, onde vai ter muita luz, vai ter muita música. Elas ficam olhando para cima o tempo todo. Elas concordam, elas falam com o irmão do lado. Elas falam, isso é PNL, isso é terreno. Isso não tem na Bíblia dizendo que os cultos serão feitos com as pessoas sentadas, olhando para cima, numa escuridão. Não, isso não existe. Isso é PNL. Assim como se você manter os princípios bíblicos e fizer isso, não tem nada de errado. Na verdade, você só está somando, porque você está usando tudo que você tem de carnal, mais a sua fé. O que eu não posso deixar de entender é que, ah, o meu resultado veio pelos meus braços. Não. O teu resultado veio pela tua fé. A tua fé que fez com que tu realizasse. Esse é um detalhe interessante que nós temos que entender. Então, cuidado. O coaching vai até a consciência. Eu canso de pedir para as pessoas fazerem coisas, de chegar à conclusão que elas precisam fazer. Elas saem do atendimento com tudo a lotadinha para fazer e elas não fazem. Eu posso até orar por elas, mas elas precisam ir para o lado da fé, porque conscientemente elas não estão conseguindo realizar. Se eu for um coach e um pastor que tem vários, vários, vários coaches e pastores, aí a gente pode fazer um trabalho espiritual. A gente pode entrar em uma ideia de oração, entrar em jejum, buscar a resposta de Deus. Legal, maravilhoso. Sinceramente, é o resultado. É o futuro que eu quero para mim. Eu vejo hoje que tem vários pastores que são coach e que eles usam exatamente isso. Eles vão até onde dar com o coach e chegam e dizem, bom, olha só, para essa decisão não é consciente que tu vai decidir. Vamos ver o que Deus tem para dizer para nós. E aí eles entram em oração, eles entram em jejum, eles entram na série de ferramentas que eles têm para conseguir falar com Deus. Então, coaching e religião, ou coaching e igreja, não tem nada a ver. A questão é que eu consigo ir até um ponto com o coaching e depois somente a fé. Assim como se você tiver uma fé forte, você não precisa de coaching. O contrário, não é verdade. Se você tiver um coaching forte, você não precisa de fé. Mentira, você sempre precisa de fé. Pense nisso com carinho. Deixe seu comentário abaixo se você já passou por isso, se você viu, se você não viu, que certamente vai me ajudar a fazer mais conteúdo para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.